O que será que a Luna tá sentindo agora? Ela era muito bonita, não é verdade? Tão bonita quanto você. E tinha esse mesmo sorriso. Tenho tantas perguntas. Eu também tenho tanta coisa pra contar. Agora, nada nem ninguém vai nos separar. Ramba! Até que enfim chegou. Ainda não entendi por que você veio em outro táxi sozinha. Tinha muita gente no carro. Não cabiam minhas malas. Aonde vai? Pro meu quarto. Tô com sono, vou dormir. Mônica, pode me fazer um sanduíche de queijo com tomate? Âmbar. A Mônica já não é mais a chefe da mansão. Os valentes já não são mais empregados. Pra mim, eles sempre foram e sempre vão ser. Mas o que está dizendo? Tente entender, Âmbar. Tudo é difícil pra todos, mas especialmente pra Luna. Para a Luna? É difícil, você disse? O que é difícil pra ela? Vai ficar com o meu quarto também? Vai me expulsar da casa? Fala aí. O que vai fazer agora que é dona de tudo? Pessoal, olha quem me encontrei saindo do supermercado. Oi, garoto. Oi. Trouxemos um jantar. Que maravilha, porque a gente está com muita fome. E além disso, a nossa geladeira parece um deserto. Ai, não sabe a saudade que eu estava. Fala. Tchau, tchau.